O bypass em Y de Rho ou cirurgia de derivação intestinal em Y de Rho ou antigo capela é uma cirurgia que é feita há mais de 40 anos. Hoje a cirurgia é feita via laparoscópica, o que oferece muito maior segurança para o paciente e uma recuperação muito mais rápida. E na verdade o que o cirurgião faz? Ele faz com que o estômago fique um estômago menor, a capacidade do estômago é uma capacidade menor e existe um desvio do intestino para esse novo estômago. Esse desvio faz com que o alimento chegue não digerido ao intestino e isso provoca uma sensação de saciedade pelo hormônio GLP-1. Além disso, esse hormônio ele também vai reduzir o diabetes. Por quê? Porque ele estimula o pâncreas a produzir insulina. Além disso, o estômago que não tem contato com o alimento, que fica excluído da alimentação, diminui a grelina, que é um hormônio que estimula o apetite. Então em resumo, essa cirurgia vai fazer com que o paciente coma menos e melhore muito a situação metabólica, principalmente do diabetes. A obesidade é uma doença crônica e a gente tem que entender que a cirurgia não é mágica. A cirurgia vai propiciar que aquele indivíduo tem uma melhora importante da saúde, da qualidade de vida, uma diminuição das comorbidades relacionadas com a obesidade. Entretanto, pode levar a deficiências nutricionais, a recidiva do peso. Então esses pacientes têm que ser acompanhados por longo prazo, por nutricionista, por endocrinologista, para evitar essas complicações e melhores resultados a longo prazo.